Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Vamos tentar dar início a nossa exploração espacial, a base já está ficando gigantesca E tinha muito detalhe para ser arrumado, e aí o que eu fiz? Eu fiz fora da gravação Mas eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz, vamos começar lá pelo vulcão, o shift 3 Eu consegui fazer o ferro ficar líquido aqui em cima, esquentou o suficiente aqui em cima para o ferro ficar líquido Então está funcionando agora aquele esqueminha que eu fiz aqui, do ferro pingar quente aqui embaixo Tem uma água aqui, aí o autocoletor coleta esse ferro e manda para cá Esse ferro vem até aqui e é colocado aqui dentro, então eu tenho 15 toneladas de ferro aqui dentro a 163 graus A temperatura está assim Por que a temperatura aqui aumentou tanto nessas duas partes aqui? Porque as portas são termorreativas, então quando o ferro passa do lado muito quente Acontece isso, aqui não, aqui está quente porque esquenta mesmo Acontece isso aqui, está vendo? Com essa porta e com essa porta Também fiz um esqueminha aqui na fabricação de plástico Para só fabricar plástico durante 10% do dia Eu já estou com 24 toneladas de plástico Mesmo esquema Ele vai sugar aqui e vai mandar para lá Vai mandar para o mesmo lugar aqui Aqui dentro eu tenho 14 toneladas E o restante provavelmente está aqui O restante do plástico que eu tenho está aqui Eu ajeitei aqui a parte da cozinha Para ter espaço para colocar toda a comida que for produzida Coloquei coletores aqui na parte do trigo Arrumei aqui a parte da água aqui Quando caía água poluída estava tendo problema Então eu tive que colocar um filtro Em líquido é muito mais complicado você fazer um filtro Filtro com automação no líquido Porque o líquido normalmente fica assim Está vendo? O líquido normalmente fica nessa situação aqui Não é uma coisa que passa direto o tempo inteiro igual ao gás Então é muito mais complicado você fazer um filtro de líquido A não ser que seja um lugar, por exemplo, aqui Está vendo que tem uma queda d'água constante Mas como eu coloquei um limitador Também é outra coisa que eu fiz Eu coloquei o filtro aqui Ele filtra a água poluída Se for água poluída ele manda para o sistema Aqui das pimentas coquinho Se for água potável Ele manda aqui para o nosso sistema Normal aqui de irrigação Das plantas do frio Mesmo com água quente E o excedente ele manda aqui para fora E eu coloquei uma válvula aqui para parar o fluxo Um interrompedor de líquidos Com o sensor aqui embaixo Então toda vez que a temperatura Ficar acima de menos 5 graus Ele vai desligar Enquanto ele estiver abaixo de menos 5 Que nem aqui está menos 6.9 Ele vai continuar mandando água aqui Eu coloquei aqui uma válvula de líquidos Que está limitando a 200 gramas por segundo Por isso que fica pingando aqui E para não gastar muita energia O que eu fiz? Eu coloquei aqui um Também um temporizador Que ele só funciona durante 10% do dia Que aí ele vai pegar todo esse gelo acumulado E vai mandar para o nosso sistema de trilhos Que vai derreter esse gelo aqui dentro Ajudando a resfriar essa água O que mais que eu fiz? Eu fui buscar lá em cima aquele geyser Lá por aqui Aquela fumarola, quer dizer Fiz aqui todo o esqueminha aqui na fumarola Essa água aqui está indo lá Para aquele reservatório de água quente E essa água aqui Ela está indo direto lá para a produção de oxigênio Está indo lá direto para a produção de oxigênio E eu fiz aqui uma automação aqui também Coloquei uma válvula de líquido aqui Eu coloquei uma válvula de líquido aqui E aí coloquei um sensor de líquido aqui E aí coloquei para se tiver água dentro do sensor A válvula fica desligada Porque tem uma porta não aqui do lado Está vendo? A porta não Só vai abrir a válvula de líquido Se aqui dentro não tiver água Beleza? Ajeitei aqui o esquema da produção de oxigênio e hidrogênio O que eu fiz? Eu coloquei uma porta Aqui uma porta end E coloquei um sensor de gás E um sensor de elemento gasoso Como é que funciona isso? Toda vez que tiver acima de mil gramas E for oxigênio aqui As bombas ficam ligadas Do contrário As bombas que estão puxando oxigênio Vão desligar Beleza? Aqui eu mantive o mesmo esquema E aqui eu fiz essa salinha aqui Para conter o excesso de hidrogênio Atualmente tenho 7 quilos aqui de hidrogênio Tá? Eu só alterei isso aqui Eu mudei aqui para cano de volframito Para tubo de volframito O hidrogênio produzido aqui Ele é mandado direto para os geradores a hidrogênio Eles vêm aqui para a sala E são despejados aqui nessa salinha Beleza? Todo o excedente Essa bomba aqui vai puxando de 500 em 500 gramas E manda para o nosso sistema que já tinha antes Para resfriamento Está vendo? Aqui ele acumula 1 quilo Por causa dessa saída aqui Faz ele parar e ele acumula 1 quilo E aí ele passa por aqui Continua o mesmo esquema que estava antes Vem resfriado por aqui Está vendo? Menos 172 Está vendo? Aqui ele está resfriando o ambiente Então ele está perdendo bastante temperatura ainda Mas ele está saindo ainda daqui do ambiente Com o menos 63 Vem direto para cá E entra no nosso sistema de resfriamento aqui Que está Aí ó Está mantendo bem gelado aqui dentro Está menos 30 aqui Mas eu estou um tempinho já sem produzir petróleo Porque entrou em sobepressão aqui A pressão aqui está em 4 Quase 5 quilos De dióxido de carbono E olha a bagunça de gás que está aqui dentro Só que eu criei aqui um sistema de válvulas Que eu ainda não abri Que eu deixei para abrir quando eu começasse a gravar Eu coloquei a bomba aqui em cima A bomba de gás E aqui eu coloquei vários filtros Então aqui esse primeiro filtro Se for oxigênio Ele manda para esse sistema Acho que inclusive Acho que isso aqui está Está muito perto Tem que ter pelo menos uma folguinha aqui Vamos dar essa folga aqui Tem que deletar aqui primeiro Vamos dar essa folga aqui Para se caso Estiver entupido o cano Para não parar tudo para trás aqui E aí continuando Está vendo? O sistema vem por aqui Se for oxigênio Aqui ele manda para esse sistema Se for oxigênio poluído Ele manda para esse sistema Aqui Se for oxigênio poluído Ele vai mandar para cá Porque já tem os filtros aqui Os desodorizadores Eles vão filtrar esse oxigênio poluído E já vai voltar lá para a base Beleza? O gás vai continuar Aqui se for hidrogênio Ele vai mandar para o sistema de hidrogênio E aí ele continua Aqui se for Não, desculpa É aqui Se for Gás natural Ele vai mandar para cá Para ser armazenado aqui E por último Se for cloro Ele vai mandar para essa sala aqui Está vendo? Eu criei mais uma sala aqui Do lado Para ser a de cloro E essa aqui Eu vou deixar como Gás natural E aí o sistema Continua descendo Eu falando isso Eu troquei os canos Daqui os tubos Para tirar o dióxido de carbono Daqui Aquele excesso Que eu tinha para mandar para cá Tá? E aqui Vai descer Todo o dióxido de carbono E vai ser solto aqui embaixo Também fiz o sistema de tubo Para lançar os duplicantes Aqui para baixo E criei esse esquema aqui Porque aqui Eu estou pretendendo Deixa eu até deletar isso aqui Porque aqui Eu estou pretendendo Criar os Bicho do óleo Tá? Vai dar para criar bastante Bicho do óleo aqui Vamos até fazer a estação Que eu ainda não tinha feito Estação de beleza pet E um ponto de soltura De criaturas Aí beleza Aqui faltou um bloquinho Não sei por que De absalito E vamos começar a pegar Estes bichos do óleo Este primeiro aqui Eu posso só abrir aqui Que ele vai ser chamado Este aqui Vamos puxar para lá Para ver o que a gente encontra mais Posso até quebrar aqui também Porque aí Este óleo aqui Escorre lá para baixo Talvez eu abra aqui também Para Na verdade Eu não vou abrir Três aqui não Porque eu acho que a pressão Aqui vai Só que não tem muito Aqui né Mas beleza Ó Tem mais bicho do óleo Aqui Mas este aqui Não vai dar para pegar Aqui é muito quente Tá? Ambiente quente A armadilha Não consegue pegar Ela quebra Antes do bicho Entrar na armadilha Eu desci aqui Fiz aqui Completei até Eu falei que ia completar Até a lava Aqui eu deixei os absalitos Pelo menos por enquanto Não vou mexer aqui Nesta parte Coloquei a bomba de petróleo Aqui Ela está mandando No mesmo sistema Lá para cima Olha lá O petróleo bruto Está mandando No mesmo sistema Lá para cima Juntando com aquele outro Que já passou da metade Aqui este reservatório Aí eu resolvi Já abrir Outro reservatório Lá embaixo Tem bastante petróleo Agora para puxar E vamos ligar Este sistema de filtros Aqui para ver Como é que ele funciona Para ver se está tudo certo Vamos ativar aqui Vamos ver Gases Olha lá Começou Ih Faltou ligar o oxigênio Espera aí Vamos dar uma pausa aqui Desligar a bomba Não tem problema Se o gás passar Ele vai passar tudo E vai sair lá embaixo E aí lá embaixo O oxigênio Que passou Vai subir de novo Não tem jeito Este ciclo aqui Que eu fiz É impossível ser quebrado Porque mesmo que o gás Passe lá para baixo Ele volta aqui para cima Porque o dióxido de carbono Vai empurrar qualquer gás Aqui para cima De novo Vamos só acelerar Aqui a construção De gás natural E o oxigênio Vai descer E vai ir lá para baixo Direto E aí não tem jeito O dióxido de carbono Vai puxar ele para cima Aí beleza Vamos ativar outra vez Ativar Vamos ver aqui Como é que ficou Sistema de filtragem Esse aqui é um super sistema De filtragem Qualquer coisa Que cair nesse sistema Aqui Não tem jeito Vai ir para o lugar certo Aí está certinho Oxigênio para cá Oxigênio poluído Lá para a filtragem Hidrogênio para cá Para o nosso sistema Que ele é cíclico Aqui ele resfria O nosso sistema de petróleo E depois volta aqui de novo Para o sistema de hidrogênio E vai lá para os termonurificadores E vai ser resfriado outra vez Beleza Dióxido de carbono Ainda não está pegando a bomba Mas já está pegando Bastante gás natural Que está vindo para cá Para dentro E O cloro sumiu daqui Do sistema Simplesmente o cloro sumiu Ele congelou aqui Ele pingava aqui Mas não Não voltava outra vez Aí eu fiz um reforço Aqui de bloco de metal Porque começou a sofrer pressão O bloco de metal Ele é menos durável E aí com 700 kg De petróleo Aqui em cima Ele já começou a quebrar Por isso que eu fiz Mais uma fileira aqui O sistema está funcionando Certinho A filtragem está acontecendo Já já Nessa parte aqui Vai ter só dióxido de carbono Que vai aliviar a pressão Aqui do nosso Da nossa refinaria de petróleo Tem uma quantidade Bem grande aqui De De dreco plástico Tirei todos os vagalumes Aqui de dentro Que estavam atrapalhando E vamos começar a puxar Os bichos do óleo Para cá Olha o oxigênio subindo Está vendo o que eu falei Olha lá Esse oxigênio volta lá para cima E a bomba puxa ali de volta Olha o bicho do óleo Já veio para cá Vamos colocar 9 Aqui essa prioridade Aqui criatura Bicho do óleo E larva do óleo Beleza Nos drecos Vamos baixar a prioridade Já não precisa mais Dessa prioridade toda Ah já está em 5 Aí tranquilo Vamos ver se a gente Consegue puxar mais Bicho do óleo Que tem mais lá para baixo Deixa eu marcar aqui Como o Control 5 Opa Tem mais 3 ali O problema é que Eu acho que a armadilha Não vai conseguir pegar Esse Está muito quente Aqui 93 graus Olha o óleo Pingou lá Vamos tentar puxar Esses bichos do óleo Aqui Tem 3 aqui Vai fazer muita diferença Poxa a ígnea A armadilha Ela não pode ser colocada No ar Ela tem que ter uma base Ela tem que ter um alicerce Não sei que é que era um Um geyser Mas é só É só neutrônio mesmo Eu não vi nenhum reservatório De petróleo ainda Mas também usa água Sabe Não vale a pena Usa muita água Para tirar o petróleo Ah tem mais duas plantas Do frio aqui Vou pegar já Espera aí Que aqui vai dar Vai dar ruim Se eu fizer isso aqui Tirar aqui Aí Aí boa Mais duas plantas Do frio aqui Aqui está tudo Funcionando direitinho Agora o sistema De filtragem Está tudo ok Não entra mais Gás errado nenhum Olha lá Aí pega qualquer gás Então eu posso mandar Qualquer gás Aqui para dentro Qualquer lugar Do mapa Eu posso soltar Qualquer gás Aqui Que ele vai para os meus Sistemas de filtragem E todos vão ser filtrados Sistemas de filtragem Vamos explicar como é que funciona Mas mesmo assim Eu vou explicar Você coloca Um sensor De elemento Em cima do tubo E logo na sequência Você põe o interrompedor E aí você liga os dois E escolhe o gás Que você quer que ele puxe Então toda vez Que passar aqui Por exemplo Aqui Toda vez que passar O oxigênio poluído Aqui em cima A válvula vai abrir E vai pegar O oxigênio poluído Quando trocar o elemento A válvula fecha E aí ela nunca puxa O elemento errado Tá Nos tubos de gás É muito mais fácil Fazer isso Tá Nos de líquido É bem complicado Você conseguir fazer Muito complicado Mesmo nos de líquido No de gás É mais fácil É Vamos ver aqui Como é que está A parte da água fria Olha Eu estou com o pacu Das neves aqui A água está a 2 graus Ele está com 7 anos De idade E ele não está comendo Porque ele está muito longe Dos alimentadores Vamos colocar mais Alimentadores aqui Comida Alimentador Vou colocar mais um aqui E mais um aqui Porque agora Chegou a hora Não estou gastando água Para produzir oxigênio Então eu posso Meter bronca Nos pacu das neves Agora Eu reforcei O tanque De água poluída Está começando A ficar perigoso Já Aqui eu não mexi nada Ainda Desse lado aqui Provavelmente Eu vou usar Esse termo nulificador Para resfriar Mais ainda A água poluída Beleza Aqui tem mais um Ambiente frio Aqui em cima Estou com 25 toneladas De plástico Aqui eu não mexi nada Aqui eu só liberei Aquela água Que estava acumulada Aqui E fiz o sisteminha Aqui para Para resfriar A água da fumarola E peguei as plantas Do frio Desse ambiente frio Aqui Tinha bastante Aqui também Consegui pegar Opa Não tinha visto isso Caramba Espera aí Vamos pegar aqui Granito Eu achei que nem tinha mais Nada no mapa Vamos descobrir o que é Beleza Olha lá o vulcão Como é que funciona Ele solta O ferro derretido O ferro derretido Acumula aqui Até pingar Olha lá Aí ele pinga Aqui para baixo Aqui ele é resfriado Olha lá Aí o autocoletor Já coleta ele E manda aqui Para o sistema Olha lá O ferro bem quente Está vendo? 800 Está vendo? E aí ele passa Aqui dentro do 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 hidrogênio resfriado Olha lá Está passando aqui dentro Está menos 70 Mas só esse pedacinho Aqui está Só esse pedacinho Aqui ele está passando E aqui ele resfria Mais um pouco Na água Está vendo? Então ele chega lá Bem mais frio Do que ele pinga Lá dentro Olha lá Vem aqui E é colocado ali dentro E aí Essa temperatura dele Está vendo? Está passando para as portas O que eu vou fazer Então para diminuir Um pouco Esse Essa passagem De temperatura Eu vou colocar Um Um regulador Aqui Um temporizador Temporizador é ótimo Se você não usa Pode passar a usar Aqui Vou colocar um temporizador Aqui Para ele não pegar O tempo inteiro Aí Depois eu vou regular Esse temporizador Para ele não pegar O tempo inteiro Para ele dar uma resfriada Aqui Porque ele está pegando Assim que ele Que ele vira sólido Aqui Vamos lá ver O bicho do óleo Shift 5 Aí Ninguém veio aqui Poxa Canagem A tubulação Ajuda bastante Facilita bastante A descida para cá Aqui eu vou colocar Prioridade 9 Para ele largar As larvinhas Aqui dentro Tem mais uma larva Aqui Mais um bicho do óleo Quer dizer Tem mais um aqui Mas lá tem 3 Vou ter que abrir Aqui para pôr as armadilhas Vai ser difícil Conseguir Porque a armadilha Ela quebra muito rápido Aqui embaixo Mas tem um ovo ali O ovo eu posso pegar Boa Coloquei granito Não Para Rocha ígnea Senão eles vão buscar Granito Apesar que tem granito Aqui também Estou vacilando Tem muito granito Aqui Obsidiana Não Rocha ígnea Pegar esse ovo E mandar ele direto Para a incubadora Só tem um Tem um Tem um nada Tem 3 Eita E a quantidade De dióxido de carbono Que eu tenho aqui Vai dar para criar Bastante Bicho do óleo E aí eu coloquei Aqui bloco de malha Está vendo Porque aí eles já vão Soltar o petróleo Aqui embaixo Está vendo Tem água aqui em cima Tem água poluída E tem petróleo Também Aqui nesse reservatório Não precisa se preocupar Está água Vai ficar sempre Por cima do óleo Vai e desce aqui Logo que Está em 53% Beleza Vamos ver Qual que é Aquele jeito Sei lá Shift 3 O que será Isso aqui Será que é Outra fumarola É uma fumarola É uma fumarola Pode ser de hidrogênio Pode ser uma fumarola De hidrogênio Já manda ela Para o sistema Facinho Já estou no late game Já então É bem tranquilo De mexer com a fumarola De hidrogênio Nessa situação Que eu estou aqui Vamos ver Se aqueceu muito Aqui Ah mas já está resfriando Aqui está começando A aquecer demais Então o que eu vou fazer Eu vou montar Aquele sistema Que eu falei Que eu ia fazer Tem muita água Aqui Vamos diminuir 1, 2, 3, 4 Essa altura aqui De água Só eu quero Aí Eu vou colocar aqui Um alto coletor Vocês viram que eu fiz Bastante coisa Eu estou no ciclo 367 Deu bastante coisa errada Também Está na parte Lá da água Deu muito trabalho Para acertar A parte da água Vou colocar aqui Do coletor E O carregador Aqui Os trilhos Vão vir por aqui E vão passar Por aqui Pelo sistema De oxigênio Está começando a esquentar Demais Isso aqui E aí Finaliza Com uma Com uma ponte Para obrigar Eita Mas assim está bom Aí finaliza Com a ponte Para obrigar Ele a voltar Deixa eu ver Fora a ponte É bom Colocar também Um Um receptáculo Vou colocar Um aqui Um aqui E um aqui Por que eu estou Pondo os receptáculos? Porque Se caso o gelo Derreter É Quando O O trilho Fica ocupado Mesmo Sem nada Dentro do trilho E aí Ocupa espaço Quando Entra no receptáculo Quando entra dentro Quando entra no receptáculo A caixinha Que transporta Os objetos Ela desaparece Se ela estiver vazia Tá Mas ela ocupa espaço Se você não colocar Algum lugar Para ela entrar Aí beleza Aqui vai ser Liquidificável Todos Faltou Eletricidade Agora isso aqui Eu não sei se eu vou querer Que eu pede o tempo todo Como é que está Esse sistema aqui Está em 960 Ixi tem bastante Então pode deixar operando Aí Como é que eu estou De petróleo É Ainda está em 5kg Aqui Ele ainda não Está fabricando Bem pouquinho Ainda Aí beleza Vocês entenderam Aqui como é que ficou O coletor Vai mandar O gelo Para cá Para o transportador O transportador Vai mandar Para o trilho E o trilho Vai passar O gelo Para um sistema De serpentina Aqui dentro Da onde está Esquentando Aqui Está começando a ficar Quente E aí Esse gelo Vai ajudar A esfriar Esse oxigênio Que eu estou Mandando Para a base Que inclusive Eu estou Com uma ideia De criar um sistema Para esse oxigênio Aqui que está Entrando na base Nessa parte Aqui de cima Nessa parte Aqui de cima Olha que quantidade De hidrogênio Que eu tenho aqui Posso mandar Esse hidrogênio Lá embaixo Lá para o meu filtro Quer ver Esse fio Como é que ele está Ele está Com 860 E às vezes Gasta 240 Vou fazer isso Agora Já vou aproveitar O meu super filtro Lá Para mandar Todo esse Esse hidrogênio Para o meu sistema De hidrogênio Ó Vou colocar Uma bomba Aqui Já vou ligar Ela na eletricidade Ih caramba Luminério de ferro Gastei tudo aqui Com os trilhos Espera aí Vamos ver Cadê Energia Tem amalgama de ouro Tem bastante Aqui Tubos Agora tudo é Absalito Para mim Agora Pode ficar tranquilo Que Estamos No late game Oficialmente Hum Como é que eu vou Entrar agora Nesse sistema Aqui Espera aí Eu tenho que Colocar uma ponte Vou ter que Pôr uma ponte Aqui Vou ter que Pôr uma ponte Aqui Duas pontes Na verdade Para poder Passar direto Uma ponte Aqui E uma ponte Aqui Desconstruir Isso aqui Rápido Aí Aqui Eu já coloco Uma saída De alta pressão E O que mais Espera ligar o tubo Saída de alta pressão Vai puxar Esse hidrogênio E vamos colocar Uma Uma automação Aqui Enquanto Aqui Foi hidrogênio Isso aqui Eu já podia ter Tirado tudo Já Também Espera aí Que aqui Eu não posso tirar Que nós vamos Sobendo na escada Para liberar Esse hidrogênio Isso aqui Também Posso deletar Tudo Isso aqui Tudo consegui Deletar E pode deletar Liberar espaço Aqui Começar Eles já Contraram Aqui O que que é Aqui Ninguém veio Aqui Estou no apreguiça Os ovos Já liberei Os ovos De Bicho De larva Vamos colocar Aqui Para chocar Cadê Opa Três Ótimo Incubar 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 Aí Beleza Eu não posso Pôr quatro Nesse sistema Aqui Porque eu Usei o fio Normal Aqui E Esse fio Aqui Está Indo nessa Bomba Aqui Se eu Colocar Os quatro Aqui Vai quebrar O fio Então Mas também Eu só tenho Três ovos De larva Shift Cinco Lá embaixo Olha Deve Estar Aí Já está Dócio Reprodução 17% Por ciclo Ela já Está Produzindo Petróleo Essa Aqui Já está Produzindo Petróleo Os três Bichinhos Estão Aqui Vamos ver Eu vou Construir Armadilha Aqui Três Armadilhas Ele podia Ter pego Os três Ovos Pegou Só dois Vamos ver Se ele vai Tem que Construir Ou ele Vai Pegar O Ovo Pegar O Ovo Esse Veio Construir Com o Plástico Na Mão Vamos Ver Pula Aqui Bichinho Caramba Deve ter colocado Uns blocos Aqui Ainda não está tomando Ah É por causa da quantidade De gás Tem pouco gás Ainda Aí não está Não está conseguindo aquecer O suficiente A temperatura Está em 33 3 graus Mas quando Quando esse De carbono Chegar Aqui Elas vão Começar a aquecer Muito rápido Está vendo o dióxido de carbono Invadindo Aqui Vamos ver Se ele Desconstruiu A bomba Lá em cima Olha a quantidade De gás Natural Todo Esse gás Natural Saiu Daqui Do Já está Diminuindo O gás Aqui É preciso Trocar Esses blocos Aqui Tem que ser Permeável Aqui Para Esses Dióxido de carbono Poder Aqui Também Deveria Trocar Está me atrapalhando Vou tentar Mais para trás Aqui um pouco Construíram Aqui Aí Construíram Eu venho aqui Agora E desconstruo O tubo de gás Daqui E daqui Vem alguém rápido Olha a quantidade De hidroplástico Tranquilão Eu joguei Mais hidrogênio Aqui para dentro Está pesado Assim O hidrogênio Estão no horário Do descanso Eu preciso Arrumar Esse fio Aqui Toda hora Eu Esqueço Aí Quebrei Agora Eu posso Passar O tubo Aqui O que é que eu ia fazer Eu ia colocar Um sensor De Gás Isso Sensor de elemento Gasoso Aí Falta energia Nele O que é que eu ia fazer Eu vou explorar Eu estou explorando Um pouco Eu fiquei muito tempo Arrumando Esses detalhes E parei E parei de explorar Mas foi bom Que agora Eu não preciso Ficar fazendo Esses detalhezinhos Enquanto vocês estão assistindo Porque Nossa demorou demais Até eu coloquei também A estrutura de fundo Tá Aqui As paredes de fundo Nos quartos Tá Aqui No Na sala de recreação Deixa eu colocar Aqui Energia Não Acabo Condutivo Aí Vou acertar Isso aqui O meu carvão Baixou Para 17 toneladas Eu parei De pegar carvão Mas ainda tem Bastante no mapa E depois Eu vou ter que Desativar Essa usina carvão Porque eu vou usar Carvão Para Para refinar Ele não consegue Refinar o petróleo Ele começa Mas aí Entra em sobrepressão Olha lá Entrou E aí ele fica tentando Enquanto ele vai tentando Ele vai Tá vendo Vai produzindo Aos pouquinhos Vai indo Vamos ver como é que tá aqui Aqui é hidrogênio Mandar esse hidrogênio Todo para o sistema Vamos ver o que tem aqui O que tem aqui Oa mas ninguém Veio ainda Dá para passar? Dá para passar Mas também sou burro Podia ter Feito aqui logo Aí já vai economizar um tempo Tô escutando os meteoros caindo A gente podia montar uma outra base A gente podia montar uma outra base aqui Mais ou menos Ia ser da hora Acho que eu vou montar outra base aqui O framito aqui tem bastante Ih, não tá condensando Não tá acontecendo Temperatura Quebrar aqui Vamos ver Vamos ver Dá uma melhorada É, temperatura Vamos ver se eu trocar aqui para O bloco de metal Beleza Vamos ver o bicho do óleo Quebrou a armadilha aqui E os bichos do óleo Estão aqui dentro do bloco Vou ter que fazer Diferente isso aqui É muito difícil Colocar a armadilha Na parte baixa do mapa É horrível Quebrar isso aqui Não vai ter jeito Olha lá A armadilha já tá Já nasceu? Caramba Cadê? Ué Caramba Ficou aqui Ô sacola Armadilha aqui Vou ter que pegar esse bichinho de volta Infelizmente só com a armadilha Aí ele vai puxar esse hidrogênio pra lá Aqui já tá diminuindo a quantidade de gases Aqui, ó O dióxido de carbono já tá chegando na bomba Antes ele não tava chegando Olha lá Já tá Ó O dióxido de carbono é o único que sobra aqui Na filtragem E ele já é solto lá embaixo nas larvas Aí tá cuidando Beleza E vamos começar A preparar Nosso sistema de tubulação aí pra Subir, né Vamos ver aqui Deixa eu pensar num lugar aqui pra Ó, já começou já a puxar Vai mandar pra cá Vai soltar aqui dentro E essa bomba aqui vai puxar ele pro nosso sistema de filtragem aqui Vai puxar o hidrogênio nessa parte aqui, ó Agora o nosso sistema de hidrogênio não para mais Por causa dessa sala aqui que eu criei, né Apesar que já tá com 11 quilos Já Daqui a pouco vai Eu vou ter que aumentar ela se continuar assim Vou ter que aumentar ela A gente vai dar um trabalho pra aumentar Porque vai tá pressurizado Vou ter que criar uma sala maior pra cima Primeiro limpar tudo Colocar uma porta de pressão Pra passar e E quebrar Mas por enquanto Tá bom ainda Tá 11 quilos E ainda falta bastante Ainda pra completar Aí, pegou já o bichinho Aí, o outro nasceu Shift 5 Boa Estão parados aqui comendo Aí, quebrou também, ó Aí, vamos colocar agora as armadilhas aqui Queria muito pegar Os três Vamos ver Reconstruir ou vai quebrar? Já pega esse plástico E aí, subiu Ah, não acredito Ai, ai, ai Tá, vamos planejar agora A subida Deixa eu ver aqui Eu podia subir Pelo canto do mapa aqui, né Eu tinha Que tem o Termonolificador aqui Eu já tenho um lado Já do lado de lá Descoberto Poderia subir por aqui Vamos ver Não, vai demorar muito Tem que subir Fazer Ó, ainda tem lugares Ainda que eles não construíram Ainda as estruturas de fundo A parede de fundo Essa parede de fundo Você usa pra Pra esconder o espaço Tá Pra Você sai do vácuo Do espaço Morrendo de fome? O que você tá fazendo aí? Você tá maluco, Darcy Vai comer Deixa eu ver Não, chance de calorias Tá morrendo de fome mesmo Vai lá Pega um pão apimentado Lá, eu deixo Boa, garoto Vamos ver Olha as calorias Que beleza Aí, comeu Igual gente grande Ele ficou a noite inteira Parado ali Vamos lá Dar uma olhada Como é que tá Nossos Nossos Pacuzinhos Eu não coloquei Atalho pra lá Vou colocar aqui Os Pacus Ó Botou um ovo De Pacu das Neves E um ovo De Pacu Normal aqui Mas eu não quero Ovo de Pacu Normal aqui não É Vou colocar aqui Ctrl 6 Os Pacus E aqui pode pôr Alga Que agora Gastar Alga Toda Alga Que eu consegui Escavando Na parte lá Do Toda Alga Que eu consegui aqui Virou Terra Virou Terra Porque ela desceu demais E aqueceu demais E acabou Virando Terra Até que nem tinha Tanta mesmo Aqui né Aqui eu desci mais Foi pelo ambiente quente Mesmo Aqui já tá Aí já zerou Já não tem mais nada Aqui dentro De dióxido de carbono Agora é só o carbono Que tem na base Mesmo E aí quando aqui Ficar no vácuo A bomba desliga Sozinha Olha o hidrogênio Entrando aqui No sistema de filtragem Olha lá Tem que sempre Deixar um espacinho Tá na frente Do 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 interrompedor Pra Pra não travar o sistema Tá Nunca se esqueça Tá vendo O maior que eu deixei É esse aqui Porque Se não Ele trava o sistema E aí já era Aí começa a passar Os gás Que não é pra passar E aí Vamos construir Esse sistema aqui Tá difícil hein O povinho Não quer trabalhar não Pegou as plantas Do frio aqui embaixo Pegou uma A outra Tá pensando ainda Enquanto não quebrar aqui O negócio Não começa a funcionar Aqui eu posso Quebrar agora O petróleo É bom sempre deixar Não muito petróleo Acumulado Tá Porque aí Você deixa ele Mais resfriado Não é muito bom Ficar usando ele Muito quente Não Ih rapaz Já tá em 14kg Já aqui Eu acho que eu fiz Muito pequeno Caramba Eu devia ter feito Um sistema de porta Aqui Devia ter feito Um sistema de porta Aqui Eu vou ter que fazer Não vai ter jeito Mas eu não vou fazer Durante a gravação Não Que vai demorar Aqui Nossa Pra eu conseguir acessar Isso aqui Vai dar um trabalho Tá 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 puxando o hidrogênio Aqui Aqui eu preciso liberar Pra ele entrar E eu não consegui decidir Por onde é que eu vou subir Pra ir pro espaço Tá vendo Aqui Já é espaço Eu tava falando Da estrutura de fundo Ela serve pra Pra cancelar O vácuo do espaço Tá Faz isso aqui Aí não fica mais vácuo Quando eles constroem A estrutura de fundo Então você pode fazer Uma base lá no espaço Mesmo Mesmo dentro do vácuo Com essas estruturas de fundo Eu não sei por onde subir Vamos colocar aqui Pra Pra você voltar Pra impressora É a tecla H Tá Quando você aperta Tecla H Volta pra impressora Vamos colocar aqui Pra quebrar o ovo de pacu Porque eu não quero O ovo de pacu Só quero o pacu das neves Shift 6 Ele tá Soturno Faminta Cadê? Não tem mais alga? Pô Eu tenho 3 toneladas De alga Ninguém quer vir É trabalhar isso assim Tem bastante lugar Pra abrir ainda No mapa E eu não descobri O que que é Aquele outro vulcão Que eu achei Caramba Agora eu tô curioso Pô Esse ambiente do frio Era grande mesmo Né? O vulcãozinho Veio num lugarzinho Ótimo Pra No canto do mapa E aí O meu troll Para todo o calor Ali Não tem perigo De vazar o calor Não Se tá aí Agora você vai abrir Você não vai sair daí Não Gás natural Gás natural Peraí Fumarola de gás natural Deixa eu pensar Eu preciso Por onde é que tá Aqui Meu sistema Posso utilizar Esse mesmo cano Aqui Pra mandar Lá pra baixo Pro filtro Pra isso Antes Eu não quero Que ele solte Gás natural Aí Primeiro Deixa Deixa eu preparar Vamos preparar Isso aqui Mais escada Granito Granito Escada de granito Vamos fazer um cubículo Vamos fazer um cubículo Vamos já delinear Caramba Eu pensei que não ia ter mais Fumarola na tela Não precisa ser tão grande Não precisa ser tão grande Um espaço quase Aí Aqui Deixa ele só terminar Aqui não precisa Não precisa Ele consegue construir ali Não Não consegue Ai caramba Aí Assim ele consegue Aqui ele vai conseguir Isso dá a volta Aqui por trás Assim E assim E assim Certinho Aí vamos pegar o caminho Aqui do cano Eita Essa fumarola aí Perdi muito gás natural Do tempo que ela está aí Vamos ver Vai ser por aqui Aqui Depois a gente ajeita Por enquanto é só para não perder 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 Tomar alguma de ouro Porque vai estar quente Aqui Na verdade Na verdade Vamos trocar Isso aqui Eu quero que ele troque Temperatura Assim Eu não quero deixar isolado Não Vamos trocar Por bloco de metal Aí Assim é Mais inteligente E Energia Essa bomba aqui Quanto é que ela está consumindo Esse fio Que ela está 885 Parou? Acabou o hidrogênio Ah, então beleza Então vamos usar esse fio mesmo É uma alguma de ouro Quando for para percorrer a distância muito grande Usa o O Asde Aí não W-A-S-D Para deslocar Aí E aqui ele pode puxar o gás aqui de dentro Até ficar em vácuo Não tem problema Vamos por esse povo para trabalhar Vou dar esse povinho para trabalhar que está muito preguiçoso, preciso fazer uma escada aqui né, isso, aqui, escada de granito, aqui, uma escada aqui só para as caixas derreter, mas aqui é neve, vou fazer isso aqui rápido, você está perdendo recurso, quanto mais tempo fica parado, está ganhando pressão, ele solta quase 300 gramas, ele solta bastante né, quase 300 gramas de gás natural durante 447 segundos, caramba, é bom esse aqui, bacana, vou isolar ele já, eu acho que esse é o nosso último geyser da tela, duvido muito que tenha mais algum, mas só porque eu falei, tem um aqui ó, caramba, peraí, vamos aproveitar e entrar por aqui logo né, vamos já descobrir o que é já também, porque se for outra fumarola, já pensou duas fumarola de gás natural do lado da outra aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, é outra fumarola, é outra fumarola, beleza, só aguardar, é, fumarola, ela ocupa dois espaços, botão, se eu abrir aqui, eu já sei qual que é, estão trabalhando, estão trabalhando, vamos trocar aqui para, colocar uma porta aqui, deixa eu apertar o botão errado, colocar uma portinha aqui, uma escotilha, que como é gás natural, ele é mais leve né, ele é mais pesado que o oxigênio, então ele vai descer, vamos pôr a porta por cima, cadê esse polvo, não quer trabalhar não? ele abrir aqui eu acho que facilitaria um pouco, já que é só oxigênio mesmo, e o filtro como é que está aqui, vamos ver, perfeito, ó o cloro, começou a entrar cloro aqui no sistema, vamos ver se esse cloro vai sair lá na salinha, vai passar aqui, ele tem que entrar aqui ó, esse cloro aqui, aí ó, já tem 12 gramas aqui dentro de cloro, o cloro sumiu do sistema né, aqui dentro já está com 4 kg já, já dá para brincar já de produzir energia já com esse gás natural que eu tenho aqui, e esse gás natural que eu tenho aqui foi só do, do, da refinaria de petróleo hein, é aqui parou mesmo o negócio né, deixa aí, depois eles fazem esses trilhos, eu estou preocupado é com isso aqui, aqui em cima, eu quero saber o que que é, o que que é essa outra fumarola, eu sei que é uma fumarola já, olha o espaço aqui ó, pronto aí, já sabe onde vamos fazer a base ó, mas você vai começar por aqui, por esse canto aqui, preparar já aqui uma subida reta, vamos ver o mais reto que eu consigo por aqui pelos tubos, posso ir por aqui com os tubos, por aqui, caramba, é longe hein, aí canto do mapa, eita tá caindo regolito aqui, é sinal que vazou aqui né, olha lá, conseguiu entrar, vamos descobrir o que é isso aqui, para não, putz outra fumarola de vapor frio, caramba, peraí, ahn, eu não tenho filtro aqui, vixi agora, vou ter que, liberar né, é vapor frio, pô, é água, vou começar assim, para já ir, aí, vamos lá, aqui tá tudo quente né, por causa do regolito, dos meteoros que tão caindo, então eles já ultrapassaram já a primeira linha de defesa aqui do, do asteroide já, isso aqui é tudo o resto de meteoros, inclusive tá bem perigoso isso aqui, olha, tá pertinho do meu vulcão aqui, apesar que tem, tem absalito aqui né, para segurar mais a pancada, mas eles não assim, tá bem perto aqui, o meteoro começar a cair muito nesse lugar aqui, atravessa, é, eles tão demorando para construir aqui, porque eles tão indo buscar o ferro né, tá, então vamos fazer a base aqui, para esse lado aqui na verdade né, é, vai ser aqui, então já vamos abrir para cá, bloco pode ser granito, aqui tem bastante, deu quase certinho, vou puxar por aqui, opa, puxar por aqui ó, aí, boa, tá cada vez mais difícil mudar o turno, essa água poluída vai descer, pode descer para cá, peraí, escada de granito também pode ser, até aqui tá bom, que é a linha do, daqui do absalito, fazendo besteira já, aí, vamos ó, é, é, um, dois, três, quatro, aí, boa, aí, beleza, tá caindo uns meteoros aqui hein, derretendo derretendo aqui o fosforito né, é, fósforo aqui ó, se resfriar ele de novo ele vira fósforo, dá para alimentar o vagalume, um, plácido, acho que é o vagalume plácido que come fósforo, os cara não terminaram aqui ainda, para poder fechar aqui ó, por isso que eu estou colocando a porta ali em cima, aí, boa, e essa bomba aqui, vamos automatizar só para não falar que é sempre bom ter alguma coisinha para ligar e desligar, beleza, beleza, aqui vai ser absalito, está demorando para carregar, vamos delinear já aqui, esse calor aqui não passar né, que isso aqui está derretendo já, carvão tá, 276 graus carvão, olha, olha aí o que acontece com os meteoros quando eles começam a invadir o asteroide, olha aqui ó, regolito, aqui é areia tá, regolito, para usar ele para filtrar, ó, está tão gelado aqui que o cloro está congelando, vamos trabalhar, agora é só esperar eles brincar aqui de construtor, vai demorar isso aqui, isso aqui vai demorar para eles fazerem, vamos dar uma prioridade aqui, quanto eu tenho de carvão, 13 toneladas, pegar um pouquinho de carvão aqui, deixar a bomba desligada por enquanto e abrir essa fumarola, escada de granito, vamos deixar ela soltar esse, secar aqui, porque senão o cara não vai pingar em cima da porta né, não quero isso, cabe salito aqui ó, não cabe salito não, vou colocar alguma coisa que conduza, pode ser o bloco de metal mesmo, não quero que pingue aqui em cima não, e agora meus amigos, é só esperar, porque tem bastante coisa para eles fazerem, provavelmente vai retornar lá para o ciclo, talvez 400 já, agora tem que esperar, tem muita coisa para eles fazerem, aqui ainda falta resolver o que eu vou fazer aqui, e está na hora de eu começar a fazer aço né, estamos indo para o espaço, está na hora de eu começar a fazer aço, para fazer aço eu preciso de bastante casca de ovo, chegou a hora de criar vagalume, chegou a hora de criar vagalume, quanto eu tenho de cal, vamos ver quanto eu tenho de cal, tenho 20kg de cal, preparar o forninho, retirar, esse, geradores a carvão, não posso mais usar o carvão, agora o carvão vai ser só para, para produzir aço, vamos ver aqui, ele já está em 17kg aqui ó, vou ter que aumentar, não vai ter jeito, mas não vou fazer isso gravando não, vamos lá, queria pelo menos que eles finalizassem isso aqui, bom, é isso aí, a gente vai começar a nossa, nossa base espacial por aqui, tá, é, e vamos começar a produzir aço, tá, tem que começar já a ver essa parte do aço aí, porque vamos precisar de bastante aço, mas por enquanto vamos só definir aqui o local, para a gente começar a subir para o espaço mesmo de verdade, mas, enquanto não tiver aço não tem como, porque o meteoro ele vai detonar tudo, tá, a gente precisa pelo menos da porta, de bunker né, ou do, do bloco de, de aço, é, do bloco, como é que eu nomei, bloco reforçado, custa 100 de aço cada um, tá, aí a escotilha reforçada custa 500 né, são os únicos aí que consegue aguentar o, a paulada do, dos meteoros, tem também a, a turbina né, quem acompanha o Grothcar lá viu lá né, que a turbina também consegue segurar os impactos dos meteoros, ela quebra, mas não precisa de aço para segurar pelo menos os meteoros, a gente poderia usar também, tá, é um, é por enquanto é um bug né, o certo era quebrar e, e atravessar, ela ser atravessada né, pelos, pelos meteoros, mas ela não é, os meteoros quebra, é, estouram em cima da turbina mesmo, com ela, com ela danificada, e, e é isso aí, acho que esse episódio foi mais para, mostrar todas as alterações que foram feitas né, fizemos mais um pouquinho de exploração, acabamos encontrando mais uma fumarola de, de vapor frio, um, totalizou três né, no mapa, são três, é, uma, essa aqui, duas, essa, e três, com essa aqui, uma fumarola de gás natural aqui, geyser, vulcão de, de ferro, geyser de água, ó, mais um, mais uma fumarola de cloro né, não serve para muita coisa, o cloro que tem no mapa já é o suficiente para você fazer qualquer coisa, até mesmo criar a, a bolha barulhenta né, é, um geyser de, de lama fria, e eu acho que só né, ah tá, e uma fumarola de vapor, aqui embaixo, acho que ela tá ativa de novo, tá ativa de novo, tá aquecendo tudo aqui dentro já outra vez, tem bastante temperatura para trocar aqui, vai demorar muito para conseguir aquecer isso aqui, mas não tem mais, ainda tá, ainda tá entrando estado líquido a água aqui ó, demora muito, é pouquíssima quantidade, 117 gramas é piada, e o filtro, 100%, aí só sobrou, por enquanto aqui, gás natural, um pouquinho de oxigênio poluído, tá filtrando que tá uma beleza, vamos ver como é que tá os bichos do óleo, botaram mais ovo, tem ovo já aqui ó, tô vacilando, vou roubar mais um ovinho, e é isso aí, pro próximo episódio, já vamos começar, a invadir o espaço já, e vamos começar em a reta, já vamos, provavelmente eu vou usar as turbinas, tá, pra segurar os meteoros, porque até eu começar a produzir o aço, pra fazer isso, nossa vai, demora, eu acho que lá pro, só lá pro ciclo, 450, mas vai demorar muito, demora pra conseguir, fazer o aço uma produção aí decente, eu consigo fazer aço no próximo episódio já, mas aço pra ser utilizado, realmente vai demorar bastante, beleza, é isso aí, valeu, e falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo. E aí e aí e aí e aí Tchau.